Fala galera, beleza? Aqui é o Witz, todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, novamente aqui com o LOLzinho, já faz um tempinho que eu não trago uma gameplay pra vocês, já faz um tempo bem grande que eu não trago uma gameplay aqui no canal, e eu decidi jogar de blitão, porque não tenho, acho que, uma gameplay sequer que eu estou de suporte. As únicas que tinha, eu acho que eu excluí do canal, porque eram os vídeos que... Eu queria deixar meu canal só com os vídeos que ficaram bons, então excluí os que ficaram ruins. Que no caso, já tinha uma gameplay minha de blitz, que inclusive eu joguei mal em algumas partes, mas bem em outras partes. Travou, muito obrigado, viu, PC lindo. Ok, bora lá. Bom, tem um lecinho aqui, né, famoso monge cego. Eu estou pensando em dar invades, mano, sozinho mesmo, igual o louco. Vou lá atrapalhar o Kha'Zix fazer o blitz. Ótimo list. Agora vamos atrapalhar o maluco ali, que deve estar doente. Olha lá, eles estão dando lixo para o Kha'Zix, então, obviamente, o Kha'Zix começou aqui no sapo. Atrapalha ele. Reseta o blu do cara. O que? Bugou que eu vi, hein? O stun dele também bugou. Vou tentar dar o famoso grab de trivela do Pato Papão. Uh, farm a safe, farm a safe. Só pode ser man. Lu. Ah, mano. What the fuck? Ele, assim, você fez o blu, né? Fala pra mim que você fez o blu. Não. Ele não fez o blu, ele deixou o Kha'Zix fazer, mano, e tá abordado. Bagulho chato, mano. Fica marcando a minha frente pra você ver o famoso grab de trade. Pior que o maluco não gasta, mano, velho. Fica marcando a minha frente. Blitão, rapaz. A mágica chama para mim. You're looking a little rich. Lu. Farmei. Farmei a relicália. Cara, isso aqui acontece quando você enxerga a milha dos imaginários. Lu. Caralho, eu tô errando muito grab, mano. Tomar no cu. Próximo eu não vou errar. Tô parecendo o Lucky jogando. Próximo eu vou... Esse daqui só foi teste. Opa! Opa! Deixou pra cá, filha do mapa. Sabe por que eu tô na lane ainda? Porque eu ainda confio que eu vou puxar um desses caras debaixo da torre e ainda vou matar. Sem comentários que eu acabei de fazer, velho. Ah, eu não tô acreditando que eu fiz isso. Mano, eu vou top lane. Vou ficar full roaming esse jogo. Tô afim de ficar super, não. Vocês querem ver uma gameplay só solo bot? Não tem graça, né, mano? Obviamente. O cara vai ver um Blitão no top level 5 e ele vai falar o que porra é essa? Eu vou lá pra acertar o puxão também, né, mano? Cara, não tem uma fucking bink aqui, né, mano? Opa! Grab estrela não deu certo. Meu Deus. Parece que deu errado, não é mesmo? Parece que ia dar certo e deu errado, não é mesmo? Já ele veio ali. A gente tinha aquela mobility pra ficar com... Fuuu, caravana Cigaben. Já ouviu falar da caravana Cigaben? Ela chega na lane, ganha e sai vazado. Ah, só porque eu ia falar que eu ia roubar o dragon. Bom, estamos tranquilos até agora. Só morremos uma vez. O Twitch morreu uma vez também. Fizemos a famosa pedra do crack. Vamos chegar na lane como? Full suave. Dando grab. Eu vou baixar o som, velho. Porque realmente tá muito alto. Ah, mano, o cara criou um portal, velho. Ah, MB. Ah, mano. Mano, puta que pau. O outro também foi bode pra morrer, velho. É o quê? Ah! Ok. Esses malucos não estão entendendo. Vamos começar a jogar. Vamos começar a jogar sério. Os malucos estão só pra eles acharem que o jogo está fácil. É, filho. Dá esse TP de bosta pra eles acharem que o jogo está fácil. E aí? Cadê a mana, parceiro? Cadê a mana, parceiro? Cadê a mana, parceiro? Olha o Cazigs aqui, ó. Eita porra. Eita porra. Ah, you remain focus. Ahaha! Na rua não tem fair play Viado Vocês viram que o Lucian Ele não caiu Ele deu até uma andadinha pra trás Tá ligado quando seu pai tá falando com você Se tá jogando LOL E que você tem que ficar olhando pra cara do seu pai É, foi isso que aconteceu com o Lucian Não queiram falar que eu fui cuzão Porque ele não caiu Eu tenho certeza que ele não caiu O cara apenas não tava podendo olhar pro PC no momento Você viu que ele até clicou pra trás Pra, sei lá Pra eu não ter que puxar ele Ele achou que o Bard ia fazer um milagre Eu posso tá falando merda Mas, né, na minha cabeça ele não caiu E vocês acham mesmo que no prata tem fair play, galera Vocês acham mesmo que se fosse eu Eles iam dar fair play Tipo, de boa Ia assim Direto Quando eu caio E os caras dar fair play também Ah, é, é Agora vamos ficar dando invade no Kha'Zix Nossa vida agora vai fazer dar invade no Kha'Zix Nice Nice, Lessin Ah, foi boa Acerta o que, meu filho? Meu Deus Nice, garoto Meu Deus Ai, caralho Opa O cara vai nesse gabinço aí até o final, rapaz Tá tirando Nice Nunca critiquei, velho Agora a gente vai top Dá aquela puxada no maluco Que deve tá muito doente Aí você fala Ah, a gente vai passar no mato Aí Laura vai perceber Não, aí vai dar a volta, mano Caravana esse gabin Não liga Deixa eu Brancar top Ó, tem red, garoto Aí sim Aí o bagulho fica um pouco mais interessante Dá pra roubar também Opa Tá aqui, ó Não Nice NB Se mata, se mata, se mata, se mata Se mata Vamos, morre, 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 morre Nice, garoto Calterado Ah, Twitch Sério que você não viu esse cara vindo pra cá, mano? Tá muito de jura, né, velho Nossa, garoto Lu Lu Ai, não, hein Somiu Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado de verdade Se você quer ver mais vídeos como esse Simples Se inscreva no canal Se você gostou do vídeo Já deixe seu like aí embaixo Que isso ajuda bastante Facebook e Twitter Vão estar aí na descrição E é nóis, galera Algum jogo pra me recomendar Mande no e-mail que eu vou deixar Aí na descrição Esse vai ser o e-mail que eu vou usar Para vocês me mandarem coisas Demorou? É nóis, galera Até o próximo vídeo O de saindo Valeu Fui Tchau 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 Tchau